Música Gostou muito né? É demais disso 14 de agosto, dia dos pais Uma data especial para presentearmos o nosso maior herói. E se você ainda não escolheu o que vai dar ao seu paizão, a loja do Inter preparou novidades e promoções imperdíveis para essa data. E o que tu gostarias de ganhar aqui da loja nesse dia dos parques? Pode ser uma camisa, uma camisa de 2011 com o nome atrás e escrito paizão. A Riboc colocou em promoção todos os produtos Riboc com 15% de desconto para todos os sócios chegarem aqui e conseguirem comprar o presente para o seu pai, bem tranquilo. Temos diversas outras promoções também, desconto já no próprio produto. Então, além disso aí, dos produtos que vão ganhar 15%, que são os que não são remarcados, ainda tem vários produtos que já estão em promoção e eu tenho certeza que quem vem vai sair com um produto bonito para dar para o pai de presente aqui. Tem pai amigo, pai sério, pai brincalhão, pai atleta. Mas independente do estilo, todos têm uma coisa em comum, a paixão pelo futebol. E nada mais digno que um presente do time campeão de tudo para agradar o seu paizão. E ainda tem promoção. Nas compras a partir de 300 reais, concorra esta camisa autografada da loja do Inter da Riboc. E para uma pessoa tão especial, são bonés, agasalhos, mochilas, kits especiais e tudo para agradar aquele que é o seu maior orgulho. Tendo bastante coisa legal aqui, as polos, para passeio, camisas de jogo ali também. Muito bom, eu gostaria de dar um abrigo para ele, que eu acho que é o que ele merece. Estou pensando na camiseta para ele. Já estou levando. Ah, já está se presenteando. Uma toquinha, deixa eu mostrar para você aqui. Como eu tenho um problema de cabelo, então essa toquinha do inverno aqui vai representar um bom presente. Um abrigo do Inter. Eu vou dar uma jaqueta. Sim, temos todos os produtos oficiais. A linha infantil também está bem boa. Os preços estão ótimos. É só aproveitar. Vamos, vamos, o Inter. Vamos, vamos, o Inter. Vamos, vamos, o Inter.